e aí galera estamos com mais um vídeo aqui da nossa série iniciando o clash of vamos lá aqui na nossa vida vocês podem ver que a gente estava praticamente puro aí eu já upei o cv então vamos aqui ó vamos dar uma olhada a primeira coisa que você tem que fazer é comprar o acampamento vamos lá canhãozinho você coloca tudo que é para colocar torrequeira você coloca as bombinhas eu vou coletar aqui ó temos o prêmio de tesoureiro completando a missão vamos colocar os muros são 20 muros 25 já tiramos tudo aqui vou mostrar a vila lá embaixo estamos ocupando aqui essa devagar está tudo nível baixo só a tesla que está full vamos melhorar mais alguma coisa aqui ainda falta o cerro para ficar full não podemos ocupar agora vamos lá para cima mostrar aqui a guerra nós vencemos aqui no 3 palitos vamos comprar as árvores galera comprar isso aqui também é importante deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comprar eu acho que não tem a torre do mago e conseguimos comprar logo tudo de uma vez também galera se vocês tiverem 4 ou se não tiverem elixir para comprar alguma coisa aconselho vocês melhorar o laboratório é uma coisa muito boa também e acho que estou ficando por aqui as pessoas pedindo tropas vamos dar um ataque lá em baixo só para o vídeo não ficar tão curto vamos lá vamos lá nessa torre aqui 3 mais um aqui não sei como é que eu vou pegar essa torre arqueira agora pera aí que agora eu vou pegar ela aqui sim um aqui outro aqui outro aqui e conseguimos dar pp provavelmente a gente está em cima dele o cara não tem nome tem uns emotes no nome dele o clã dele é ligueável eu acho o relógio aqui ainda tem a base do construtor o canhão duplo o esmagador tem o canhão um canhão normal a base do construtor vai cair vamos dar duas estrelas agora só falta o esmagador o canhão e o relógio não tem mais nada só lembrando que essa conta tem o nome do canal e vencemos 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 vitória é galera o vídeo vai ficando por aqui vencemos aqui no